De volta com a nossa Tribuna do Povo, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, a sua audiência e vamos juntos em até as 2h25, quando chega o Ver Mais. Vamos falar de Dia das Crianças agora? Aliás, Dia das Crianças que foi aí nesse último fim de semana, né? E nessa semana, a gente vai rodar aqui, aguarda, a gente vai ver aí mais pro final da semana, né? A gente vai rodar pra você um chutando balde especial com super-heróis, com princesas, ficou uma loucura. Você vai ver ao longo dessa semana aqui na Tribuna do Povo, tá? Ó, o Dia das Crianças, ele foi mais feliz graças à sua doação pra maratona do brinquedo. Uma das empresas parceiras do Grupo ND, ela fez uma dinâmica com os funcionários e arrecadou cerca de 2 mil brinquedos para serem entregues aí aos pequenos. Vamos ver como é que foi essa entrega? Vamos ver solidariedade na tela da NDTV, olha só. Super-heróis recebem uma missão diferente? Fazer o máximo de baixinhos felizes. Afinal, toda criança ama ganhar presente. E se for brinquedo, melhor ainda. A gente promoveu regulamento com vários desafios. Um deles foi grito de guerra. Então, todas as equipes, primeiramente, elas pensaram num nome relacionado a um desenho infantil, né? E aí depois fizeram o grito de guerra, aí a gente teve um desafio que era tirar uma foto no mirante, num ponto específico, com a placa, né, da sua equipe. E foi muito bacana. A Gideon é uma das empresas parceiras da nossa maratona do brinquedo. Todos os anos arrecadamos milhares de brinquedos que são doados para crianças de toda a região de Joinville. Os brinquedos chegam a lares humildes, que muitas vezes não têm condições de gastar com diversão, pois precisam juntar forças para o essencial, colocar comida à mesa. A gente conseguiu, né, muitos brinquedos novos. 80% aqui, tudo brinquedos novos. 20% foram doações. E com certeza, nesse dia especial das crianças, né, que vai ser um evento muito lindo, com certeza fará muita criança feliz. Liliana é representante da equipe vencedora, chamada Os Vingadores. Os colegas de trabalho se envolveram pela causa social, participaram de todas as etapas e trouxeram dezenas de brinquedos. 80% deles, novinhos em folha. Foi realmente uma grata surpresa para a gente. A gente não esperava todo esse sucesso, né? As equipes estão todas de parabéns, porque todas elas se engajaram muito, né? Então a gente realmente está muito feliz para essa primeira gincana, né?